E aí, trabalheiros! Começando mais um vídeo do Poço de Combustível, que foi onde nós passamos essa noite aqui, na cidade Primavera do Leste. Ou melhor, ainda não chegamos! Estamos a alguns quilômetros para chegar na Primavera do Leste, que é uma cidade que fica na BR-070 entre Brasília e Cuiabá. Cuiabá é o nosso próximo grande destino, mas a gente está parando nas cidadezinhas pelo meio do caminho, aqui nessa mesma estrada, para ver o que tem de bom. A gente já passou na Barra do Garças, nos últimos três vídeos, foi uma ótima parada. E nós sabemos que aqui em Primavera do Leste também tem uma próxima parada incrível. Acompanha só! Se você acabou de chegar por aqui e não está entendendo nada, eu sou a Laís, esse maluquinho aqui é o Renan. Nós estamos dando uma volta ao mundo de motorhome, começando pelo Brasil e atualmente estamos no estado do Mato Grosso. E agora o Renan está ali, desmontando a porta do carro. Por quê? A nossa maçaneta quebrou o cabinho, que é tipo um arame, né, que tem por dentro, que puxa aqui da maçaneta até o trinco, rompeu. Então eu tirei isso aqui, que o arame vai por dentro disso, para eu passar em alguma loja de material de consorção e comprar. Eu poderia comprar essa peça original e tal? Poderia. É mais difícil de achar e com certeza é muito mais caro do que eu fazer essa gambiarra aqui. Então vamos o quê? Vamos de gums! Lógico, né? Vai dar certo, não vai? É o que importa. Ó, e enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês. Vocês já viram, gente? Quem viu o tour já viu essa parte aqui, ó. Que é onde ficam as nossas baterias e ali ficam produtos de limpeza e a nossa prancha. Saudade de usar essa prancha, hein? Faz bastante tempo que a gente está longe do litoral. Então prancha não está rolando de usar, mas... Quando a gente chegar na praia vai ter muito surf. Nossa, quando a gente chegar na praia vai falar muito surf. Porque o nosso roteiro está o seguinte, a gente saiu de São Paulo, fomos para Paraty, né? O litoral, subimos para Minas Gerais, Goiás, Tocantins, voltamos para Goiás e viemos agora para Mato Grosso. A gente vai seguir todo o norte do Brasil para Rondônia, Acre, Amazonas. E aí vamos contornar todo o norte e descer pelo litoral todo brasileiro. Então, cara, daqui a alguns meses vai rolar litoral pra caramba. Vai rolar muito surf. Vai, nossa, vai ser incrível. Está sendo incrível, na verdade. Olha que bonitinho esse posto. Ele tem uma estrutura de casinha, que é um restaurante ali. E ali é posto também, acredito que ali é gasolina. E aqui é diesel, né? Parte de caminhoneiro. Também tem uma estrutura de casinha aqui. A gente conseguiu abastecer a nossa água com essa torneira. E eles deixaram a gente usar a tomada também para abastecer energia. Ou seja, estamos completamente abastecidos. E bora cair na estrada. Pega água. Água? Geladinha? Aham. Ó, pra quem não sabe, gente, no Brasil, o posto de caminhoneiro, geralmente, tem água filtrada geladinha. E aí a gente está aproveitando para abastecer as nossas garrafinhas. A gente passou pelo meio da cidade de Primavera do Leste. Mas pegamos uma estrada secundária aqui. Vamos rodar mais 30 quilômetros até chegar no destino de hoje. E eu estou muito animada. Espero que seja tudo o que a gente viu nas fotos. Então, pessoal, acabamos de chegar no local que a gente falou, mas olha essa chuva. Olha isso. Está muito forte. Olha a força dessa chuva. Ou melhor, deste vento. Está chovendo muito. A gente queria conhecer a Lagoa Azul. Olha a foto de como o lugar é lindo. Lembra, parece lembrar, né, a Lagoa do Japonês lá de Tocantins. Mas vamos ver se essa chuva para aí, passa, para a gente poder conhecer. Enquanto chove lá fora, a gente trabalha aqui dentro. A parte boa de você estar na sua casa é isso. A gente chegou aqui, começou a chover. Vamos trabalhar até o tempo melhorar. A chuva deu uma trégua, está caindo uma garoinha ainda, mas quem está na chuva é para se molhar. E a gente quer se molhar, não é mesmo, Rê? A gente vai entrar na água, ué. Eles disseram que aqui é obrigatório colete. Então a gente vai usar os nossos próprios coletes. E vamos lá. Eles alugam aqui também, mas prefiram o nosso, né? Depois de uns 200 metros a pé, chegamos à entrada da Lagoa Azul. Nossa. E está azul mesmo, hein? Gente, lembra muito a Lagoa do Japonês no Tocantins. Sério, que lugar incrível. Já quero cair na água. Olha isso. Aqui preciso usar colete porque é um rolê contemplativo, não pode encostar no fundo para preservação do ambiente, né? Ali tem umas áreas mais claras, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Tem várias nascentes, tipo o Jalapão, onde tem aqueles fervedouros, a água saindo, brotando do chão, pois é, aqui tem também, mas não pode encostar no fundo. Por isso, muito importante. E agora eu vou testar a temperatura, né? Parece com o Jalapão. Será que a água é gostosa aqui, nem lá no Jalapão ou é geladinha? Ah, não é gelada, mas não é tão quente. Também hoje não está ajudando, né? Está chovendo e tal, mas acho que vai ser confortável. Eu estou aqui me preparando, olhando o fundo, e aí dá para ver que não é tão profundo assim. O guia falou que a profundidade aqui, em época de chuva, chega a 3 metros, de 2 a 3 metros. Então, mesmo sem não tivesse o colete, não seria algo tão profundo. Mas com o colete, então, nem dá para afundar. Então, é bem tranquilo. A gente estava conversando que achamos aqui uma versão acessível da Lagoa do Japonês, lá do Tocantins, porque lá é difícil para chegar do carro e tudo mais. Aqui a gente chegou tranquilamente com o nosso motorhome. É tipo, estrada de asfalto, lisão, boa parte, e depois terra batida. Terra batida suave de passar. E tem toda essa questão de colete, a estrutura do deckzinho, enfim. É mais acessível, né? Para quem quiser, qualquer pessoa com carro comum consegue chegar. Mas não tão acessível financeiramente. É, a parte do preço é um pouquinho diferente. Aqui custa 100 reais por pessoa. Para poder entrar, nadar, eles emprestam colete, eu acho que emprestam. Máscara, snorkel. Máscara, snorkel também. Mas se você quiser só contemplar, aí é 50 reais por pessoa. A Lagoa do Japonês, a gente pagou 30 reais por pessoa para fazer todo o passeio de contemplar. Então, fica aí, né? Tem as prós e contras. É mais difícil de chegar, é um pouco mais barato. Essa daqui é mais fácil de chegar, é um pouquinho mais caro. Aqui abriu uma nascente redondinha. Parece mesmo uma pervedora, só que perfeita, tipo, da natureza. Ficou redondo e volta, tem algumas algas, algumas coisas assim. Muito lindo. A Liga saiu daquele desce ali, via flutuando até esse aqui. E para lá, tem um rio. E é engraçado a diferença na coloração da água. O rio é bem turvo, enquanto aqui a água é bem cristalina. É uma nascente, na real. Várias nascentes, né? Ficando assim, os fervedouros. Eu lembro, Renan, que é uma mistura de fervedouro com lagos japoneses, com bonito, pela questão da flutuação. A única coisa é que a gente não viu muito animais, bichinhos. Porque como tem aquela floresta de algas ali, eles se embrenham ali no meio e aí acaba não tendo tanta essa visibilidade dos animais. Mas, nossa, lindo demais. Adorei esse lugar. No finalzinho, o tempo deu uma trégua aí. A gente conseguiu pegar sem chuva, tirar umas fotos, curtir. Mas o lugar é incrível. E é isso, né, gente? O nosso Brasil tem lugares lindos que a gente nem imagina e que são lindos, faça a chuva, faça o sol. Agora o Renan está organizando as coisas. E bora voltar pra casa. Agora vamos ver se a gente encontra algum posto nessa cidade, voltando pra Primavera do Leste, pra gente passar a noite e amanhã seguir viagem no sentido Cuiabá. Chegamos aqui no posto de combustível e aproveitamos pra fazer uma coisa que a gente nunca fez antes, que é uma manutenção no nosso climatizador. Uma manutenção normal, né, que é trocar a palha e é uma limpeza interna do sistema dele. Mas, pra isso, precisa de ar comprimido. A gente não tem ar comprimido, então é por isso que a gente nunca fez por conta própria. A gente precisou de uma galera aqui do posto. Geralmente posto de caminhoneiro grandão, assim, ó. Geralmente sempre tem alguém que faz isso, então aproveitamos já pra resolver isso e manter tudo em dia. Porque, como a gente nunca fez, tava muito sujo, muito sujo por dentro e não tava mandando ar suficiente, normal, né, com uma certa umidade correta lá pra dentro da casinha. Mas agora, coisa de meia hora, já resolveram. Custou 40 reais a palha e 30 reais o serviço de limpeza. Chegamos num outro posto de combustível pra passar a noite e, cara, primeira vez na minha vida que eu vejo um posto cobrando estacionamento. Olha que estranho isso. Olha só, galera. Tem ali uma plaquinha que tá falando que carro, veículo leve é gratuito e caminhões eles cobram 30 reais a diária. Mas eu não sei se vai cobrar da gente também. Cliente Alvorada não paga, só se a gente abastecer. Cliente Alvorada não paga. Então se a gente abastecer aqui, pode valer a pena. Quanto tá o diesel aí? 4,41. Tá mais caro que no outro posto lá. Ah, quanto que tava no outro? 4,36. 4,36? Mas será que tem que encher o tanque ou só colocar um pouquinho já é o suficiente? Vamos ver, vamos ver. Tá pra eu, ó. Ah, é porque é pra caminhão, né? A gente não passa ali, não vê. Isso aí, como que eu faço? Olha isso. Cancela lá em cima. Volta ali e vê se a gente não passa naquela parte ali. Vamos ver. Ah, 2,80 passa. Ah, 2,80 passa. É, caminhão que eles cobram. Eu acho que deve ter. Pô, vou me colocar no lugar, né? É, do dono do poço. Eu acho que deve ter caminhão que larga o caminhão aqui e deixa, tipo, vários dias. Nossa, mas é 2,80 mesmo? Parece tão apertadinho. Quer que eu saio pra checar? Melhor. Ah, tranquilo. Pode vir. Para aí, para aí. Vai, vai, vai. E aí, foi tranquilo, então? O que você estava falando? Você acha que deve ter caminhão que larga o caminhão aí? Ah, porque a gente está na cidade, sabe? É diferente daqueles polos de caminhoneiro no meio do nada aqui. Ela chegou lá e vai sair. É, na estrada. Não, aqui está lá na cidade, então pode ser que tenha caminhão que use isso aqui como estacionamento mesmo. Aí faz sentido. Mas é engraçado. A gente está aqui no poço. Eu estou deitada postando stories e o Renan está fazendo arte. O que você está fazendo, Renan? Cortando o cabelo. E você acha que isso vai dar certo? Não sei, não estou vendo. Olha, ele nem está olhando. Eu não me responsabilizo pelo cabelo desse menino. Foi ele que está cortando, viu, gente? Depois ele vai pôr a culpa em mim. Estou fazendo estilo repicado aqui, ó. Meu Deus do céu. Aí a pessoa resolve cortar o cabelo dentro de casa. Olha esse porta-pote. Olha o chão. Quem que vai limpar o meu banheiro, Renan? Já sou eu que limpo, né? Não, o porta-pote é você. Mas e o banheiro? Você vai lavar o banheiro? Não quero... Ó, ó. Pssiu. Ô, prestei isso em mim, menino? Estou fazendo os acabamentos. Ó, o que vocês acharam? Ó, do começo do vídeo eu vou fazer a barba daqui a pouquinho. Cortei os pelos aqui, ó, da juba do leão também. Me cortei um pouco. Mas não faz mal porque isso aqui é uma montanha. Agora virou um vulcão. Entrou em erupção. É, beleza. Ó, gostei. E o banheiro vai ficar limpinho, não vai entupir meu ralo. Não vai não. Olha, vou ter que dar o braço a torcer, mas o menino até que mandou bem. O que vocês acharam? Ó, fez a barba, ganhou um marido novo. Eu vou hoje, hein? O link tá aqui embaixo. É só clicar e participar do grupo fechado lá no Telegram.